Quadro Bom Sabor começando pra você e hoje a gente tem um convidado muito especial com uma receita mais especial ainda. É o Eduardo Beltrame. Seja bem-vindo. Obrigado. Muito prazer. Eu que agradeço. Quadro Bom Sabor muito delicioso hoje. O que a gente tem hoje, Eduardo? Então, a época de Páscoa, né? Preparamos aí várias receitas pra vocês. Uma delas é o ovo trufado de cenoura. Diferente, né? Diferente, né? Combina com coelha, aquela coisa de Páscoa, aquela coisa toda. A gente fala de Páscoa, acha que cenoura é só enfeite, é só artesanato. Aqui não, a gente usa na receita também, viu, gente? Fica bom? Nem te falo, porque tá linda. A mesa tá maravilhosa, você vai ver ao longo aqui do quadro como é que tá isso. Então, e aí, dá aquela dica pro pessoal de casa, aproveitar o momento da Páscoa pra fazer um ovo de Páscoa pra ganhar um dinheirinho, né? Hoje não tá tão fácil você fazer uma variedade de ovos de Páscoa rápido, né? Dá pra ganhar dinheiro ainda. Dá pra ganhar dinheiro. Antigamente, eu vou falar, era muito difícil trabalhar com ovo de Páscoa, mas hoje tá muito mais fácil, muito mais tranquilo. Tenho certeza que vocês vão adorar aí. Hoje em dia, tem muita forma que ajuda, né? Então, isso vai facilitar o nosso trabalho aqui hoje. É só se informar, então fica ligadinho com a gente que você vai acompanhar passo a passo. Vamos começar pelo recheio? São dois ovos, né? Isso. Primeiro a gente vai fazer qual? Vamos fazer o trufado de cenoura, tudo bem? Tá. Então é o seguinte, ó, aqui eu tenho chocolate branco já derretido, tá? Chocolate branco já derretido, ok? Já tá derretido. Creme de leite, tá? Creme de leite. Purê de cenoura, essa cozida, perdão, essa cenoura eu cozei ela no vapor, tá? Não em água, no vapor, tá? Licor de chocolate. Só tem cenoura aqui, né? Só cenoura. Você amassou a cenoura, só isso. Isso, só amassei ela. Eu cozinhei ela e amassei. Tá. E a essência de baunilha, tá? O aroma de baunilha. Então o chocolate já está derretido, eu vou juntar o creme de leite. Primeiro eu vou fazer o nosso recheio do ovo de Páscoa. Vou juntar aí o creme de leite. Misturar muito bem. Pode derreter o chocolate tanto no micro-ondas, como no banho-maria. Tanto no micro-ondas, como no banho-maria, exatamente, tá? Sem problema nenhum. Como a pessoa estiver mais habituada. Isso, ó. Então aqui, basicamente, eu estou fazendo uma base de trufa. Olha que recheio cremoso, que bonito. Dá água na boca, né? Imagina. Olha só. E de cenoura, né? Você olha que diferente que é, né? Pois é, a gente faz bolo de cenoura, né? Isso. Ó, aqui eu vou acrescentar o licor. Então o nosso licor de chocolate. Nosso aroma. Tá de baunilha. Ok. Vou misturar. E agora a nossa cenoura. Cenoura. Nossa, eu sou purezinha de cenoura. Fica bem na consistência de uma trufa mesmo. Exato. É uma trufa de cenoura que eu tenho aqui. É uma trufa de cenoura. Claro, hoje a gente vai aproveitar essa dica de usar a cenoura como o recheio da trufa. Mas se eu tiver um outro ingrediente, eu posso colocar com essa base de creme de leite e chocolate branco. Exatamente. Eu posso usar esse outro recheio normalmente. Pode, você pode aromatizar com café, cravo em pó, canela, coco ralado, né? Então o importante é a base da trufa, que é o chocolate e o creme de leite. Puxa vida, Edu, eu não gosto de chocolate branco. Posso substituir pelo chocolate ao leite? Pode. Posso trocar pelo chocolate amargo também? Aí você vai usar o chocolate que você quiser, tá trabalhando aí. Depois de misturado? Olha só que bacana que fica uma pasta mesmo, ideal pra tá recheando aí trufa, né? Só que no nosso caso aqui hoje, vamos trabalhar com ovos de páscoa. Tá, vamos lá. Até você vai fazer essa receita, quer apostar? É muito simples e fácil. Ó, seguinte, deixa eu mostrar aqui uma forma muito bacana. Antigamente, como é que se fazia ovo de páscoa? Você vinha, né, pincelava várias camadas de chocolate, levava pra geladeira, tirava da geladeira, pincelava chocolate de novo, levava pra geladeira, tirava da geladeira. No mínimo, de quatro a cinco vezes tinha que reforçar a borda. Olha o trabalho que dava pra fazer ovo de páscoa antigamente, né? Então você não rendia, não ganhava tempo. Hoje em dia, eu tenho uma forma muito legal pra trabalhar. Essa forma aqui, ela tem três partes, ó, uma, duas, três, tá? Essa primeira parte, se você reparar, tem uma marca, olha aqui, tá vendo essa marquinha que tá aqui? Pra que serve essa marca? Pra colocar o nosso chocolate. É o que eu vou fazer. Essa forma tem vários modelos. Se você dá um passeio ali na mesa, pra perceber que ele tem cacau, né? Tem aí forminhas de bonezinho, de diamante, de todos os tipos, tá? Então é o seguinte, só que aqui pra dar esse efeito no nosso ovo de páscoa, que tá aqui, ó, grande esse efeito colorido ali, o que eu vou fazer? Vou pegar um corante que eu tenho, tá? Ó, corante em pó. Que lindo. Isso, olha lá, esse mesmo. Tá? Olha que forma de ovo linda, gente. Não tem como vocês em casa não fazerem isso aí, tá? Coloca o corante. Corante em pó, um pouquinho de corante em pó, só um pouquinho, só pra tirar, dar um contraste nele. Ele é acobreado, né? Isso. Tem várias cores aí o corante em pó, você encontra nessas casas de culinária. É só um pouquinho, né, Eduardo? Só um pouquinho, só pra dar um efeito no chocolate, ó. E aí eu venho colocando o que? É que agora o meu chocolate já derretido, tá? Depende do chocolate, você tem necessidade de dar choque térmico no produto, esse nesse caso que eu tô usando não tem necessidade. Vamos lá. O que que eu vou fazer? Vou colocar o chocolate até a marca. Olha só que gostoso trabalhar com ovo de Páscoa. É muito simples, muito fácil pra trabalhar, você praticamente não faz sujeira nenhuma. Na marca da forma. Chocolate não tem perca, né? Olha só que fácil fazer ovo de Páscoa. Aí eu venho dar uma batidinha pra tirar o ar, pra ele não ficar com nenhum furinho na superfície. E olha o que faço aqui agora. Ó, eu venho apenas colocando as duas partes e pressionando, fazendo com que o chocolate suba até a borda. Olha aqui, ó. Feito isso, eu viro ele. Ó, já está pronto. Eu vou levar pra geladeira aproximadamente 10 minutos. Ok? Vamos levar pra geladeira. E eu já tenho pronto aqui, tá? Mais ou menos, na hora que ele tiver, ele tá totalmente, ele tem que ficar totalmente opaco. Você percebe que ele fica totalmente opaco? Ele já tá solto aqui, ó. Olha só que coisa linda. Brilhante. Olha que formato de forma maravilhosa. Ó, simples, rápido pra trabalhar. Aí eu tiro a primeira parte, sem sujeira. Tiro a segunda parte, ó. Saiu. Saiu. Ele fica com o acabamento perfeito. Sem segredo. Sem segredo. Um detalhe legal pra você trabalhar. Quer dizer, o segredo a gente fala aqui, né, Eduardo? Isso, exatamente. Ó, vamos rechear? Sem segredo, vamos lá. Vamos lá, ó. Então é o seguinte, o próprio recheio... Vamos lá que tem mais um ainda hoje, maravilhoso. Exatamente, ó. Vou caprichar, tá ok? O pessoal aqui, a galera não imagina, mas os câmera aqui fica doidinho depois aqui, ele tem gente que vai... Imagina. Ó, vou caprichar. A vantagem de você fazer um ovo de páscoa artesanal, que você pode fazer com vários recheios, você pode dar opção pro seu cliente escolher. Ó, quer fazer um recheio de trufa de limão, de coco, né? É aquela base do chocolate branco com creme de leite. Isso, ó. Espalha bem, tá? Deixando um centímetro. Vazio? Vazio. Pra quê? Pra que a gente possa cobrir ele totalmente agora. Vamos lá. Tá? Não falei que era fácil o ovo de chocolate? Ó, então agora eu venho aqui com uma proteção que eu não posso... Deixar de colocar. Deixar de colocar essa camadinha de chocolate aqui. Não precisa encher. Não precisa encher. Isso, ó. Vou fazer com que o meu chocolate cubra o meu recheio totalmente, ó. Tá? Tem que cobrir totalmente, não pode ficar nenhum resíduo, nada aqui, ó. Olha aqui. Bacana. Pronto. Tá? Se ficar algum pedacinho, espalha com a colher, mas eu tenho que cobrir ele totalmente, tá? Geladeira? Geladeira apenas pra secar. E tá pronto o meu ovo? Tá pronto o seu ovo de páscoa. Lógico, a gente vai fazer a outra parte depois. Claro, mas é igual o procedimento. Embalagem, hoje tá muito fácil de trabalhar com embalagem de ovo de páscoa e leva pra gelar. Prontinho. Se bem que esse aí é um papel transparente mesmo, ele já vai dar todo o efeito, gente. Exatamente. Porque o ovo, ele já é bonito, a própria casca dele já é bonito. Isso. Agora tem outro ovo vazado. Agora tem outro ovo que é o ovo vazado. Por que a gente chama esse ovo de ovo vazado? Eu vou até pedir pro câmera mostrar ele ali, ó, aquele xadrez ali, porque você enxerga o que tem dentro dele, ele é vazado. Bem diferente. Olha que lindo e muito fácil de fazer. Você olha e fala, Edu, nossa, que ovo difícil. Não, é muito fácil. Vamos lá? Vamos lá. Ó, aqui eu tenho uma forma de ovo de páscoa, só que agora eu vou trabalhar com ela um pouquinho diferente. Eu coloquei um papel alumínio nela, tá? E acertei ela nos detalhes aí, olha aí. Tá? Combinado. Ok? E aqui eu tenho o chocolate já derretido. Também derretido. Tudo bem? O que eu vou fazer? O meu chocolate, ele está líquido. Chocolate ao leite. Chocolate ao leite ou meio amargo ou branco, tá? Só que eu vou engrossar esse chocolate aqui agora com um pouquinho ou de essência ou de rum. Eu prefiro que eu coloque o rum, porque o rum aqui é uma quantidade mínima, é imperceptível a quantidade de bebida que tem aqui, tá? Ó, um pouquinho, apenas pra engrossar o meu chocolate. Então, feito isso, olha aqui. Eu posso aromatizar esse chocolate aqui, eu posso acrescentar coco ralado, castanha de xerém, avelã nessa massa de chocolate. Eu posso, a partir do momento que essa massa esteja pronta, eu posso acrescentar a carga que eu quiser. Tá. Ó, já deu ponto no meu chocolate. Olha que delícia. Incrível na hora. Olha aqui, ó, virou uma pasta, tá? O que que eu vou fazer com essa pasta? Eu já tenho aqui do meu lado um saco de confeitar com bico. Tá. Tá, difícil? Nem um pouco. Muito fácil. Super ruim, light. Super ruim, light. Mas o ovo de páscoa, ele não engorda, viu? Maravilhoso, maravilhoso. Mas não, tudo com moderação. Tudo com muita moderação nessa páscoa, viu gente? Até parece. Ok. Super simples, rápido. Sem miséria. Sem miséria. Não precisa ter pressa nenhuma, vai com calma, vai lá tranquilo, lá que ele é super fácil de trabalhar. Já vai dar esse efeito que a gente tá querendo. Já vai dar esse efeito aqui. Então, o que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou apenas contornar. Em cima do papel. Em cima do papel alumínio, eu venho contornando com a nossa pasta de chocolate, ó. Olha aqui, o bico de confeitar, ok? Dou a volta nele toda. Então, já dá pra imaginar como que ele vai ficar, né? Ó, tem por cima dele aqui agora. Não tem que fazer nada, porque o efeito é todo do bico de confeitar. Exatamente, o efeito é todo do bico de confeitar. É um quadriculado. Isso aí. Reto. Olha aí. Gente, você segue com a mão reta. Ó, não precisa ter pressa nenhuma. Não quebra? Não quebra. Não? Não quebra. Fica tranquilo que ele não quebra. Aí, agora eu venho do outro lado aqui, ó. Usando ele todo aqui assim. Olha só. Ok? Então, por isso que a gente chama o ovo de páscoa vazado. A pessoa vê o que tem dentro depois. Você pode preencher com bombom, você pode preencher aí com, de repente, algum brinquedo embalado. Que hoje em dia, você vai no supermercado, né? Tem muita variedade de ovo diferente, né? É ovo de páscoa. Então, quem faz tem que aprender mais ainda. Na verdade, essa variedade do mercado obrigou também quem faz o ovo em casa a fazer o que Eduardo tá mostrando aqui pra gente. Com o maior carinho. E não é difícil. Você pode concorrer, sim, com o mercado. E eu acho que até sai ganhando, viu Eduardo? Olha, posso falar uma coisa? Eu não tô falando por fazer média, não. Mas você sai ganhando muito. Muito, né? Porque o ovo de páscoa artesanal, você consegue fazer uma maravilha de ovo de páscoa rápido. Você tem opção pra dar pro seu cliente. Você pode fazer uma... Exclusividade, né? Exclusividade. Você pode fazer metade de uma casca recheada com creme de limão, a outra de maracujá. E quando você vai no supermercado, você não consegue ter essa variedade que tem o artesanal. Então, você que tá assistindo o programa, pode começar a fazer ovo de páscoa pra vender. Começa agora. Eu achei muito bonito, muito sofisticado, na verdade, fica essa sugestão. Isso. O que eu tô colocando aqui? Aqui são bolinhas de cereais que eu também passei no corante dourado, tá? Isso aí a gente acha em qualquer supermercado. Em qualquer supermercado eu acho isso aí, sim. A gente tá encerrando o tempo, Eduardo? O ovo, ele fica assim, vai pra geladeira? Vai pra geladeira e é só tirar do papel. Tá prontinho o nosso ovo de páscoa aqui. Com carinho, tira do papel. Isso, né? Se você desenforma ele, ele não vai quebrar. Quanto tempo na geladeira? Uns 10 minutos. Gente, é muito rápido. Vale a pena você anotar tudo. Você acompanha depois o passo a passo. A gente teve aqui de ingrediente, na verdade, chocolate escuro, chocolate branco, creme de leite, no caso, o purê de cenoura, que nada mais é a cenoura cozida no vapor, amassadinha. E nesse caso aqui o cereal, nada mais que isso. E um pouquinho de rum, que ele sugeriu, mas bem pouquinho mesmo, só pra dar aquele aroma, aquele sabor e o ponto do chocolate. Aprendi tudo. Você viu que coisa bacana? Eu gostaria só, antes da gente encerrar, de mostrar as variedades que a gente tem aqui. Olha só que bonito. Esse aqui também é corante, né, Eduardo? Esse também é o mesmo. É o corante, né, praticamente, só que em formato, a forma diferente. Aqui é o mesmo chocolate corante, só que a forma é de cacau. É a forma de cacau. O cacau é o fruto do chocolate, né? Olha aquele bonezinho que bacana. Pra você presentear o menino, um diamante. Diamante, não é só época de Páscoa que você consegue ganhar dinheiro. Você consegue ganhar dinheiro com chocolate o ano todo, tá? Então eu convido o pessoal, vão assistir as aulas do Eduardo Beltrame, entram no meu site, tem muita coisa bacana lá. E eu quero te dar um presente na cidade de Itatiba, posso? Pode. Ó, vai estar acontecendo a festa do caqui, é do dia 13, é do dia 15, é do dia 20, é do dia 22. A festa do caqui. Então, aí um caqui da cidade de Itatiba. Obrigada pelo carinho. Então eu convido o pessoal a participar da festa, que vai ter muita aula de culinária bacana lá. Eduardo, sucesso. Obrigada pela dica. Obrigada pela dica. Volte mais vezes no quadro Bom Sabor. Com certeza, obrigada. Essa é a nossa dica de hoje, espero que você aproveite, fique ligado com a gente. Tchau, até a próxima. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti